A colisão foi entre uma estrada e uma moto Honda registrada na rua Tocantins. Após o choque, o condutor da moto acabou batendo em um muro. O mesmo foi encaminhado à policlínica pelo SAMU em estado grave e com suspeita de fratura exposta. O motorista da estrada não sofreu ferimentos. A polícia militar esteve no local fazendo o levantamento de dados dos envolvidos no acidente. Já o Depatran fez o controle do trânsito. A polícia militar esteve no local.